Libertar-se de hábitos que podem não ser saudáveis. Eu sempre acho que a gente se liberta de alguma coisa para melhorar. Eu acho que o time que está ganhando, a gente tem que saber renovar sim, mas não pode ficar fazendo essas revoluções onde você vai para a zona de incerteza. Se eu estou numa zona de incerteza, que é exatamente a condição de Urano, é porque alguma coisa ali tem que progredir, tem que melhorar, tem que mudar. Tanto é que a gente fala de mania, de vício, não. Outra palavra para hábito no sentido negativo são nossos vícios, que antigamente falava dos pecados. Os pecados é aquilo que pode nos fazer mal ou que pode fazer mal para os outros. E na casa 6 a gente vai ganhando vícios, vício de trabalho, vício de alimentação, enfim. O ar fica muito viciado. E se você quer mudar um hábito, tipo assim, quero mudar a minha alimentação, quero iniciar uma atividade física saudável, eu acho que Urano ali é na radicalidade. É tipo assim, já que é para mudar, muda tudo, né? Mudar aos pouquinhos, mudar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. O Saturno não, por exemplo. O Saturno você vai gradualmente, né? Vai deixando de comer uma coisa, depois deixa de comer. Quando vê, está tudo organizadinho. Urano não. De repente, tiram lá sua lactose. Enfim, se virou, virou, manda agora. Tira a lactose. Não pode mais comer lactose, é radical. Não pode comer lactose, não pode comer gorda, não pode comer nada, não. Mas é parecido com isso. Você diz, gente, e agora? Eu preciso reinventar. Eu vou dar um exemplo. A pessoa que come carne, come bicho, não sei o que, resolve ser vegetariano. Isso é um Urano na casa 6. A mesmo! Como? Porque muda radicalmente sua relação com a ideia de saúde, de bem-estar. Bem-estar animal, bem-estar humano. Enfim, isso é uma ideia. Uma ideia boa para um Urano na casa 6.